Oi, oi, flores do dia! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal E vamos pra mais um vlog de viagem Eu vou pra São Lourenço essa semana Hoje é terça e eu vou com o meu pai Ele vai ficar até sexta lá E é isso, eu vou vlogar pra vocês A gente já foi lá várias vezes Quer dizer, eu já fui algumas vezes O meu pai já foi diversas vezes São sete horas da manhã agora Sete e cinquenta E a gente marcou de sair às nove e meia Então eu vou arrumar minha mala, ainda que eu não arrumei Vou tomar meu café da manhã também, que eu tô morrendo de fome Café da manhã de sempre por aqui Que é um pãozinho com queijo minas Um mamão, um café com leite Isso, gente, mala pronta Coloquei aqui uma roupa até pra treinar Que eu pretendo treinar lá Aqui estão os meus sapatos Esse ser, né, com maquiagem E coisinhas E eu tô com esse short, essa blusinha confortável Porque eu vou de carro São mais ou menos umas cinco horas de viagem Então, obviamente, eu vou dormir no carro Então a gente tem confortável Gente, a gente acabou de parar no grau Que tem Eu fiz o meu pratinho Tentei ser saudável Peguei um frango Salada aqui, tem mais coisa Rua e feijão Essa batata tá valendo pra mim E, gente, eu amo empadão Então eu não resisti Peguei um padrão de palmito E eu também peguei Esse de maracujá Que eu amo Gente, meu pai pegou isso daqui O salgadinho lá também Ele pegou, né? Ricardão, pegou um salgadinho Pegamos um salgadinho? Pegamos, gente E esse é o quarto Assim, não tem muito o que eu vou mostrar mesmo Tem essa cama aqui de casal Uma cama de solteiro Um frigobar TV aqui Cofre, né? E o banheiro Com mãozinha E um espelho Gente, a gente demorou bastante pra chegar A gente pegou trânsito Tive um acidente No meio da pista Seríssimo Mas depois eu conto pra vocês A Dutra Mas, enfim Agora chegamos Estamos indo até a piscina Aqui também tem o salão de jogos E o salão de jogos Gente, ali tem um balneário Que você tem uns banhos De sais Enfim Quente Eu já vi Muito bom Talvez a gente vá E aí o parque A gente tá caminhando É bem grande Ah, gente Aqui o parque pra entrar É até às 5 Mas quem já tá aqui dentro Pode ficar até às 6 Já são 4 horas da tarde Por isso que o parque tá mais vazio Olha aqui Pelo jeito Quando tem música ao vivo As pessoas estão sentadas Tem cadeira Esse lago aqui enorme Que dá pra andar de pedalinho Essas coisas Então aqui Tem essa fonte Fala, pai da fonte Que você falou Eu falei pra mim Que essa daqui é muito forte Você não sai bebendo à toa As outras Dá pra ser bebendo à toa Essa água aqui, né? Essa aqui é mais medicinal É pra beber um pouco Só tem aqui na França Só tem aqui na França E aí aqui tem os benefícios E aí você vem aqui e enche Gente, eu queria dizer que meu pai veio preparado, tá, galera? Cadê? Deixa eu ver, pai Um monte de garrafa pra ele encher de água Vou dar meu depoimento Pensa numa água ruim Essa Cara, que gosto ruim Não, vamos lá, né? É, vamos lá Pode ser medicinal e tal Mas tem um gosto de ferrugem Gente, sério Vou sair daqui hidratada Porque meu pai vai encher Se encher de água Aí pra lá Aqui o meu pai falou Que é a única que não pode ficar bebendo muito Pra lá tem outros Que você bebe a vontade Aqui, gente Onde fica Remo Pedalinho Tudo Os pedalinhos Pra você poder andar no lago Aqui tem lojinhas E também tem um Café ali Embaixo Bom, hoje é dia das mulheres Então Eu tinha que parabenizar Todas as mulheres Maravilhosas Do meu canal Do mundo Principalmente do meu canal É o nosso dia Então Parabéns mulheres Guerreiras Maravilhosas Empoderadas Tem uma ilha ali Gente Eu vou dar um zoom Calma aí Eu vou dar um zoom Tem aquela ilha ali Ilha dos Amores Mas que tá interditada Por conta de tempo de garça Nas garças E aí não pode entrar Mas eu já vim aí E é bonito também Aquela dali é a fonte principal Como meu pai falou Pra beber água Fonte Oriente Vamos beber água Porque é o programão Que temos pra hoje Aqui também tem uma trilha Que é basicamente Aqui que a gente tá fazendo Gente, a gente vai tomar Um banho Não sei o que Tem massagem aqui também E tem banhos Eu vou ver o que a gente vai fazer Mas essa aqui é a entrada É, o banho aqui do balneário Já fechou Porque fechei 5 Não tinha como fazer E eu decidi Eu já vim aqui Já fiz banho Você escolhe o tipo de banho Que você quer Sendo que eu decidi Fazer massagem relaxante Nunca fiz massagem na vida E aí tem vários tipos De massagem também Ela me indicou A fazer primeiro A massagem relaxante Que é 97 reais E aí eu já agendei O horário Inclusive E paguei agora E aí amanhã Eu não pago A entrada do parque Massagem relaxante Ela falou que dá pra fazer Massagens No geral dá pra fazer isso E aí tá agendado Amanhã pra 10 horas da manhã 40 minutinhos de massagem Sair bem relaxada Temos outra fonte aqui Que é essa fonte Sulfurosa Meu pai falou que tem Que tomar só um bolinho Que é muito forte E aí tem esse gás aqui Que é um gás pra você Inalar Mas é pra ajudar Às vezes você tá Com algum nariz estupido Enfim É pra você inalar ele E tem os benefícios Mas não está funcionando Você coloca aqui Não está funcionando Não pode provar se quiser Não é forte? É um pouquinho Gente, o laxo ativo Que meu pai falou Sem condição Já estou com vontade De ir no banheiro Não dá aqui a tua garrafinha Que eu vou botar dentro Minha garrafinha tem água O cheiro Já é ruim Não tem nada de maneiro Ela tem gosto de ferrugem Firme Não tem condição Pra mim não Essa daí não deu letal não Não sei se foi Essas águas doidas Que meu pai quer que eu beba Mas tô sentindo Uma dorzinha no estômago Tá dando um revertar aqui Eu não sei não É, tem banheiro Mas eu tô passando Indo no banheiro daqui Tô passando Aqui é o jardim japonês Hoje tá vazio Quer dizer, não tá vazio É porque o parque já tá fechando Mas, nossa Tá ótimo pra gravar Nossa, que bonito Meu pai falando que o jardim japonês Tá caído É, tá Um pouco a manutenção Esse jardim já deu pra notar O pai crítico Gente, ali é a área de banho Que o que meu pai falou Tá vendo? Tem um chuveiro Tem um chuveiro ali Onde o pessoal toma banho Vende biquíni E fica aqui pegando sol Tem o pessoal ali jogando bola E aqui é um bar, né Só não sei se ele tá funcionando Tá chovendo aqui Mas a gente tá indo jantar agora A gente voltou do parque E veio pra casa Aqui no apartamento Ficamos um pouco Troquei de roupa Eu tô com esse vestidinho verde aqui E coloquei esse casaco Porque tá chovendo Tô de chinelinho mesmo É sobre isso Gente, a gente ia no Soberano Bistrô Só que tá em obra Ele fica do lado desse restaurante aqui Aqui um do lado do outro Então não vai rolar Vamos ver esse daqui Eu não conheço Quer dizer, não é que eu não conheço, né Na verdade, aquilo eu também não conhecia Mas era uma indicação, né Mas esse aqui parece ser bom também E é bem fofo o local Gente, então O que a gente pediu? Brusqueta de entrada Tem umas entradas bem legais aqui Aí aqui tem caldos Que não tá tendo hoje Tem as massas Tem os risotos Que eu fiquei super na dúvida Entre esse mignon aqui E essa de experiências gastronômicas Tem esse aqui também Que é com risoto de tomate Aí eu pedi Falei qual que ele acha melhor O rapaz, ele falou esse corte-ongos Então eu vou nele Mas tem esse aqui também Que é com massa fresca Feita na casa Que eu fiquei com vontade E aí aqui tem sobremesas Drink, cerveja Pedi aqui Um chopp de pio Assim Aí acabou de chegar Ai, muito bom Tudo pra mim Chegou, gente É uma brusqueta com queijo Tomate e pesto E demorou muito pra chegar Mas tudo bem A gente chegou O angus Com risoto de molho e tomate E o do meu pai É um peixe Com arroz e legumes Nossa, caraca Veio super bem servido Nossa, pareceu muito bom E o do meu pai É um peixe E um peixe Seja bem A ropa E o do meu pai É um peixe É um peixe E um peixe E um peixe Ai peixe Então gente, a gente não pediu uma sobremesa Eles deram porque o prato, os pratos demoraram E eles pediu desculpa e trouxeram uma sobremesa Achei maravilhoso, adorei Muito bom Bom dia, gente Estamos já com a roupa Também café da manhã São nove e meia, a gente está indo para o Parque das Águas Que eu vou fazer aquela massagem Falei para vocês Está marcada para as dez Gente, eu vim aqui no banheiro antes E vou tentar gravar para vocês a massagem Que vai começar Não sei se é possível, né? Você vai ter como posicionar Mas vamos ver Estou ansiosa Eu não consegui gravar para vocês Mas eu estou meio assim Caralho, essa massagem é incrível Muito bom Ela começou nos braços Depois vai para a barriga Depois vai para as pernas Depois para as costas Eu até tentei posicionar o celular em algum lugar para gravar Mas não ia dar muito certo Eu mostrei para vocês como é que é a sala Não ia dar certo Aí ela passou um óleo de coco no meu corpo Ainda hidratou todo o meu corpo Ele está todo hidratado Ele está todo hidratado Porque o meu corpo é bem ressecado Minha pele é bem ressecada Mas nossa, eu estou aqui Já quero fazer outra Essa moça falou que faz essa Que é a relaxante e a aromática Ela falou que ela é tudo igual Só muda o óleo A aromática tem outros tipos de óleo Com cheirinho Uns óleos essenciais, sabe? Com o cheiro que você sente Essa é óleo de coco, né? Então dá para sentir Mas assim, maravilhoso, gente Super indico Eu vim aqui da última vez Eu fiz banho Ah, eu prefiro a massagem relaxante Se for escolher Entre banho e massagem relaxante Prefiro massagem relaxante Mas ela falou assim Você pode fazer um banho E depois ir para a massagem relaxante Porque aí você fica com óleo no seu corpo, né? Que se eu fosse para o banho Depois da massagem relaxante O óleo ia sair todo do meu corpo É isso E você, pai, gostou do seu banho? Ah, muito bom Meu pai fez banho, né? Eu fiz banho Fiz banho de alecrim De alecrim Tem que ir com espuma Mas aí uma vez eu fiz Vem espuma até em cima Aí eu fiz esse de alecrim É só óleo Mas eu prefiro E você relaxou? Ah, pô, perfeito Só que a água aí Normalmente eu já peguei esse macete De botonada Quentinho pra caramba Conclusão, eu entro Já ligo um pouco a fria Para poder dar uma estabilizada O meu pai ia assim Ele já vai metendo a mão Já vai ajeitando a parada Estou de coletinho E só sentadinha aqui Enquanto o Ricardão Faz o trabalho braçal Até porque eu acabei de sair Da massagem relaxante Então eu quero o quê? Tomar essa vitamina D E relaxar Esse bobel Eu faço até aqui uma meditação Um barulhinho da água Batendo no remo Entendeu? Gratidão por esse momento Obrigada, meu Deus Gente, aqui Eu tinha passado do lado deles Olha Cuidado, cuidado Meu Deus Meu Deus Que lindo A gente está indo almoçar Agora A gente já saiu do parque de águas E tem esse lugar que eu já comi aqui com meu pai E é muito boa essa comida mineira É o casarão É isso tudo aqui E aí funciona só de 11h A 3h da tarde Ou seja, só para almoço Aí entra aqui É self-service Você se serve Gente, eu não sei nem o que Eu queria comer tudo Por ser sincero Peguei um pouco de batata Essa banana branisa Esse aqui é de palmito E o frango Ele grelha na hora E vai trazer aqui na mesa Que eu pedi um frango Mas eu tentei ser saudável Juro Olha aqui a salada que eu coloquei Meu pai Saudável também Mas tem muita coisa Tem lasanha Nossa Muito bom Então, também sou filho de Deus E eu peguei um pouco de cada Porque aquela parte da sobremesa É muito legal Porque você pode ir provando um pouquinho Isso daqui é torta de limão Com ganache Pudim Doce de banana E cocada Aqui, gente Eu vou mostrar o de valores O meu prato aqui Que eu mostrei Deu R$25 E esse de doce Deu R$9 Meu pai acabou de falar Que é bom e barato Realmente É muito, muito bom Tipo assim De longe Muito bom Tudo aqui que eu comi Tava uma delícia Não tem uma coisa Que não estava gostosa E vale muito a pena Aqui normalmente fica bem cheio A gente tá É meio cheio Até meio dia Quase em ponto Então tá vazio Mas assim, gente Muito bom Eu tô aqui, ó Felicíssima Vale muito a pena Aqui também tem café Cheio de abacaxi, olha Que você pode se servir Rapadura Muito legal, né? Você pode ir de graça, né? Tô com um biquíni Viemos pra praia de Minas Que é na Quinta do Cedro Já tinha vindo aqui Mas eu nunca fui nessa prainha Que eles falam Aqui eu já fiz passeio De quadriciclo Que tem Aí você fecha Com local aqui de passeio Também tem restaurante aqui Tem fazendinha Enfim Vamos ver como é que é Essa praia que ele falou Gente, a gente pagou 20 reais Com a bolseirinha Cada um pagou 20 Pra entrar E aí tem acesso Tanto a piscina Assim Essa praia aí Como a fazendinha Gente, eles deram uma comanda aqui Que tudo que você consumir Vai pra essa comanda Pra vocês terem uma ideia De aqui O que que tem Serividade de bebida Aí tem essas porções aqui Sem almoço É porque eu já almocei, né Mas Tá com preço bom Eu achei E tem uns drinks Eu pedi aqui um drink De sexo, obviamente Que eu não sou boba Nem nada Meu drink De sexo, de bebida Que eu pedi Gente, eu mudei de lugar E eu vim pra Nessa parte aqui Que tem areia no chão E aí ali tem a piscina Tá vendo Ali é a área de criança Que a piscina é pra criança Então, gente Não teve jeito Pedir uma batata frita Me julguem Que vem com molhinho Tá? É isso Vamos saindo Daqui Da piscina E aqui também tem fazendinha Momento de passagem deles Opa, tudo bom? Tranquilo Firmeza Se me atacar O que que eu faço? Ah, que bonitinho Lindo de fileirinha Agora são 4 horas da tarde E às 6 eu vou treinar Com a minha personal Lá pelo hotel mesmo Eu vou ver um espacinho Que eu consigo colocar Meu celular lá Pra gente poder fazer Essa videochamada E eu vou voltar pro hotel Vou descansar um pouco Até o treino E depois a gente vai jantar Em algum lugar Porém, eu vou acabar O vlog por aqui Essa parte 1 E amanhã tem mais Amanhã vai ter passeio Pra Cachoeiras Quando acabar de ver esse vídeo Vai ver lá o outro Tá bom? Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau